Música Queima, queima O teu beijo me queima Queima, queima Que eu toque assim e acenda Queima, queima O teu beijo me queima Queima, queima Me toca assim e acendeia Me acendeia Me acendeia Este amor tem algo secreto O beijo teu domina Mesmo de corpo quieto Esse sorriso te incrimina Vens de massinho Rolhar-me no abrigo Se a tua presença salinho Nas tuas garras é um serido Queima, queima O teu beijo me queima Queima, queima Que eu toque assim e acendeia Queima, queima O teu beijo me queima Queima, queima Que eu toque assim e acendeia Me acendeia Me acendeia Queima, queima Queima, queima Queima, queima Queima, queima Eu toque assim e acendeia Queima, queima Queima, queima Queima, queima Queima, queima